Se você parou de postar vídeo há um tempo, tá pensando em desistir do seu canal, eu vou hoje te mostrar as repercussões de você parar de postar vídeo no seu canal com regularidade. Bora pro vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Geli. E no vídeo de hoje eu vou te contar quais são as repercussões negativas que não postar vídeo com regularidade no seu canal vão acarretar. Então pensa bem antes de você deixar de postar vídeo no seu canal, mesmo que você diminua a frequência, tudo bem. Só que parar de postar vídeo por um mês, dois meses, e olha, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu vejo muitas e muitas pessoas que seguem o canal e assistem os vídeos diariamente cometendo esse erro. A pessoa, ela insiste no canal por um mês, postando vídeo ali bonitinho, duas, três, quatro, cinco vezes por semana. E um mês depois, só porque não deu certo de primeira, ela desiste. E não funciona dessa maneira. Só pra você saber do que aconteceu comigo. O meu canal Geli Clash, que me rendeu aquela placona ali de um milhão de inscritos gigantesca, o meu canal Geli Clash demorou um ano pra eu conseguir chegar a 150 mil inscritos. Ah, mas eu já estou fazendo vídeo há um ano e não tenho 150 mil inscritos. Só que eu comecei há seis anos atrás num nicho que tinha pouca gente fazendo vídeo e pouca gente que conseguia fazer vídeo com qualidade, porque era muito mais difícil. Então nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas pra você continuar postando vídeo no seu canal e também o que acontece se você parar de postar vídeo, pra você entender com profundidade porque você não pode parar de postar vídeo com regularidade no seu canal. Mas é claro, eu sempre aviso, se você ainda não baixou a minha lista das 30 melhores fontes pra você usar na miniatura dos seus vídeos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você corre lá e baixa, você vai receber no seu e-mail. E aí você baixa lá no seu e-mail, beleza? Corre, porque olha só, vejo muita gente fazendo miniatura com fontes horríveis. Então eu preparei essa lista de fontes aqui especialmente para vocês. Então baixem, não deixa de baixar. Mas vamos lá, o negócio aqui é o seguinte. A primeira coisa que acontece quando você para de postar vídeo no seu canal é que suas views, as suas visualizações gradativamente vão diminuindo a cada dia, até estabilizar. Se você tem um canal que já tem algumas visualizações constantes e tudo mais, as suas visualizações não vão provavelmente zerar, mas elas vão ficar bem baixas. E se você estiver começando, provavelmente vai ter um momento em que você vai sim zerar as suas visualizações todos os dias e não vai ter mais alcance nenhum. E a pior parte disso não é simplesmente parar de postar vídeo, porque ok, parou de postar vídeo. O problema na verdade é que quando você volta a postar vídeo, o YouTube ele diz que isso não é verdade, isso aqui que eu tô falando não é verdade. O YouTube diz isso. Mas, na prática, eu vi isso acontecendo com o meu canal um mês atrás. Então eu posso te falar que realmente, na prática, se você para de postar vídeo no seu canal por um mês, dois meses, três, um ano, sei lá, o YouTube ele não tá nem aí pra você. Porque pro YouTube, o que mais importa é engajamento. Quando você para de postar, a tendência é que as pessoas parem de engajar com o seu conteúdo quando você voltar. Então o seu CTR vai abaixar, a sua retenção vai abaixar. E, sendo assim, o YouTube não vai recomendar o seu conteúdo. Olha só, eu vou te mostrar na prática o que acontece quando você para de postar vídeo. E leve em consideração que esse canal tem 6 milhões de inscritos. E que eu, bom, eu sei, com o tempo eu aprendi o que dá certo ou não no meu conteúdo. Então, eu consegui recuperar isso. Mas, se o seu canal porventura for menor, ou se o seu canal porventura não tiver um conteúdo tão fácil assim de recuperar, viralizando vídeo, ou não for um público tão grande, provavelmente você não vai ter essa facilidade que eu tive de recuperar as visualizações. Olha só, eu fiquei por muito tempo sem postar vídeo. Eu ficava uma semana sem postar, ficava 10 dias sem postar e tudo mais. Só aqui que eu voltei a postar com regularidade. 24 de fevereiro, tá vendo? Aqui eu voltei a postar com regularidade. E aí, olha o que aconteceu. O meu alcance, eu consegui alcançar 850 mil pessoas por dia. E fiquei assim um tempão, tá vendo? 800 mil, 1 milhão e pouco, não sei o que. Quando eu voltei a postar vídeo, eu continuei mantendo o mesmo número de pessoas sendo alcançadas. Eu aumentei só um pouquinho, tá vendo? E aí, somente... Olha isso. Somente 15 dias depois de eu postando regularmente, que o YouTube resolveu entregar os meus vídeos. Então, ele, ao invés de recomendar meu vídeo pra 1 milhão de pessoas, ele começou a recomendar pra 2 milhões de pessoas. Mas isso só aconteceu porque eu viralizei um vídeo. Então, a partir desse momento, olha só. Minhas visualizações, que eu tava pegando ali 130 mil, 150 mil. Passei a pegar 280, 250 mil. Já cheguei a bater 430 mil. Esse mês aqui, várias, algumas vezes. E me estabilizei em alta. Mas, eu ainda consegui com uma certa facilidade recuperar as minhas visualizações, porque eu tenho plena consciência de que, se eu voltar a postar com regularidade, o YouTube volta a me recomendar. Mas você viu que é depois de um tempão. Comigo foram 15 dias. Com você pode ser muito mais de 15 dias. E a pior coisa disso tudo, é que, de fato, os inscritos do seu canal vão perder interesse pelo seu conteúdo, como eu já disse. Porque eles contavam com o seu vídeo e, simplesmente, você parou de postar. Você sumiu. E o pior disso, é que quando você volta a postar depois de um tempo, sem ter postado vídeo regularmente, os inscritos lembram que você existe. E ainda vão lá e se desinscrevem do seu canal. E você consegue ver os seus números caindo. O número de inscritos caindo. Você vai perdendo inscritos todos os dias. O porquê que isso acontece? Porque antes, quando você ganhava inscrito, mesmo que fosse pouco, você conseguia ficar positivo. Ah, você ganhava 20, 30, 50 inscritos por mês. Ou mil inscritos por mês. E agora, quando você voltou a postar, os teus vídeos que antes pegavam visualização, não pegam mais visualização. Ou seja, os inscritos que você ganhava novos, sempre no seu canal, você não ganha mais. E quando você posta um vídeo novo, além de você não ganhar inscritos, você perde inscritos, porque os seus inscritos atuais lembram da sua existência e se desinscrevem. Tanto é que esses períodos todos que eu fico sem postar vídeo no meu canal, quando eu volto depois de uma semana, duas semanas sem postar vídeo, as pessoas se desinscrevem em massa do meu canal. Eu perco 2, 3 mil inscritos em um dia por causa disso. Mas eu já estou acostumado. Está tudo bem. Só que para a maioria das pessoas, isso vai deixar você com um sentimento horrível. E isso dificulta muito você continuar, querendo continuar o seu canal. Então, não desista por causa disso. É claro que se você precisar deixar de postar vídeo, tudo bem, você consegue recuperar, assim como eu consegui. Mas é mais difícil. Além disso tudo, independente de quão grande é o seu canal e do número de visualizações que você tem, você um dia vai cair no esquecimento. As pessoas não vão lembrar de você. E se você voltar a postar vídeo, vai perder um monte de inscritos. Eu sei que eu já falei isso, mas vou te dar um exemplo real disso. A Kéfera, por exemplo, do canal 5 Minutos, Ela não posta vídeo há mais de um ano. E antes disso, ficou mais de, sei lá, mais de dois, três anos sem postar vídeo no canal dela. E mesmo ela com 10 milhões e 700 mil inscritos no canal, hoje em dia gera apenas 200 mil acessos por mês no canal dela. Sendo que na época de ouro, ela passou de 5, 10 milhões de visualizações mensais. Até mais do que isso. O meu canal, por exemplo, que não é um canal tão grande, o Dicas do Geli, tá? Faz um milhão de acessos mensais. E o canal da Kéfera, que tem 10 milhões, faz apenas 200 mil acessos mensais. E cai cada vez mais a cada mês que passa. Mas como você vai resolver esse problema e ser mais consistente no YouTube? E agora eu vou te ajudar. O negócio é o seguinte, depois de um tempo, se você está já há um tempo sem postar vídeo no seu canal, eu recomendo que quando você quiser voltar, você faça um vídeo explicando aos seus inscritos o motivo da sua saída, de você ter parado de postar vídeo. Isso é o ideal. Para que eles saibam o motivo, entendam, compreendam e continuem com você no Só Love, Só Love. Só que se você quiser parar algum dia, por qualquer motivo que seja, eu também recomendo, antes de você parar, postar um vídeo explicando a eles o motivo da sua parada. Explicar que você vai parar um tempo e tudo mais. Isso é muito comum entre YouTubers. Por exemplo, Luba fez isso. Mr. Poladoful fez um vídeo dele há 2, 3 dias atrás falando que pararia também. E tantos outros YouTubers, por exemplo, o canal Morgz, que tem mais de 10 milhões de inscritos, 15 milhões, sei lá, ele também anunciou que vai sair do YouTube por um tempo. Essas coisas acontecem, as pessoas ficam cansadas de produzir conteúdo. Menos eu, eu não fico cansado nunca. Eu vou ficar um dia, mas ainda não fiquei. As pessoas ficam muito cansadas, porque é muito cansativo mentalmente. Então, tá tudo bem se você quiser tirar um descanso de um mês e depois voltar com tudo, ou dois meses, enfim, você que sabe. Mas, deixe que você avise os seus inscritos. E isso é que é importante. E pra você trazer seu canal de volta, quando você voltar, o ideal é que você volte com uma regularidade. Então, se você voltar postando vídeo aí, em alguns dias específicos da semana, em horários específicos, e avisar isso ao seu público, isso vai ajudar o seu público a voltar a te assistir, porque eles vão saber quando esperar o vídeo, tá? Outra coisa legal é você postar na sua aba comunidade, porque na aba comunidade, você pode ter um contato direto com o seu público, e ela alcança muita gente, acredita em mim. Outra coisa é que o YouTube, ele tende a privilegiar canais que já postam com uma certa frequência. Não é que o YouTube tende a privilegiar, mas as pessoas já têm o hábito de te assistir. Se você para por um tempo, elas perderam aquele hábito, e você precisa construir isso na cabeça delas de novo. Então, é muito importante que você volte avisando o horário dos seus vídeos, que você vai postar e tudo mais, e não volte com tudo. Por quê? Você pode até voltar com tudo, postando vídeo todo dia e tal, 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 mas é grande chance de você se decepcionar, porque você não vai ter o mesmo alcance que você tinha antes. Então, volta testando a sua audiência. Se você antes postava vídeo todo dia, agora posta três vezes por semana. E com o tempo, depois de ali de duas, três, quatro semanas fazendo isso, você aumenta a frequência. Uma hora o seu público vai se acostumar com você, você vai emplacar um vídeo, que essa é a coisa mais importante, tá? Você emplacar um vídeo, você viralizar um vídeo, atingir mais pessoas do que você costuma atingir, e com isso o teu canal vai voltar a alcançar mais pessoas. E aí, você começa a ter aquela regularidade de visualizações que você tinha antes de parar o seu canal. Uma coisa que eu super recomendo, que é uma coisa que eu faço regularmente, é criar uma lista de temas de vídeo para o seu canal. Então, olha só, eu faço aqui, escrevo aqui dez temas de vídeo, e gravo cada um deles, e vou riscando conforme gravo. Isso é muito importante, porque eu já tenho as ideias, então, gravar é mais fácil, e não falta ideia, ou seja, vai chegar lá no domingo, que você não vai ter gravado vídeo, e aí vai faltar vídeo no seu canal. Mas se você tiver feito isso aqui, e gravar quatro, cinco vídeos num dia, não vai faltar vídeo, tá entendendo? Então, se adiantar, se precaver tendo ideias antes de voltar com o seu canal, é o ideal, que aí você já grava três, quatro, cinco vídeos de uma vez, e garante que você não vai desistir de gravar os vídeos de novo. E uma coisa que eu vou te avisar aqui, que é ideal, mas eu não faço, ou seja, dá para você não fazer, e vai ficar tudo bem. Eu não faço, mas é melhor você fazer, que é ter uma frente de vídeos. O que é ter uma frente de vídeos? É você gravar mais vídeos do que você posta, ou seja, se você posta um vídeo por dia, grave dois, entendeu? Se você posta três vídeos por semana, grave quatro, cinco vídeos, para que você sempre tenha vídeos adiantados, e não necessite de ficar sempre correndo para postar o próximo vídeo. O lance aqui é o seguinte, por que eu não faço isso? Eu tenho três canais, umas três ou quatro empresas, um monte de projeto paralelo, um monte de curso que eu tenho que gravar, então eu não consigo adiantar vídeo. Eu sei que isso não é desculpa, porque talvez se eu me programasse melhor, eu conseguiria. Mas, no meu caso, eu consigo me dedicar todos os dias a gravar vídeo. Só que, por exemplo, se eu precisar viajar dois dias, eu estou ferrado, então eu tenho que adiantar esses vídeos. Então é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu estou viajando nesse momento, que você está vendo esse vídeo, e eu tive que adiantar vídeo, tá? Então, enfim, se programe, não desista. Eu entendo que, quando você voltar com o seu canal, se você estiver parado por um tempo, vai ser meio difícil. Mas, com o tempo, o YouTube vai voltar ali a entregar o seu conteúdo como eu entregava antes. É só você insistir e ter boas ideias de vídeo, fechou? E, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, se você quiser aprender a ter ideias para vídeos, até para voltar ao teu canal, eu vou deixar o link na descrição do meu treinamento e o YouTube por dentro. Já falei dele aqui várias e várias vezes, e realmente, quem acredita, tem resultado. Tem pessoas que dobraram, e até mesmo triplicaram o número de visualizações do próprio canal, apenas com uma, duas, três semanas assistindo o treinamento. Então, vou deixar o link para você ter acesso a ele aí embaixo, na descrição do vídeo. Treinamento YouTube por dentro, vale a pena. Esse aqui é o último vídeo que eu postei, se você não assistiu ainda, assista, que está muito legal. Um grande abraço, e eu te vejo segunda-feira. Tchau!